O vermi na cabeça! O vermi na barriga! Massagear com as pontas dos velizes. Olha minha gente! Tem uma mulher aqui tomar um tal de Anitta pra sair as vermi na cabeça. Anitta é o piolo. Sim, edição. Que galo miserável é esse? Deixa o galo cantar. Pai, pai! Vou passar agora. Tirando as crecas de Renata, parte 2. São muitas crecas. Menina! Renata, tu fizesse o que com o lápis? Menina de olho? Eu passei na frente pra escolher as crecas. Vixe! Chegue de Cristo! Aí o lápis de olho é preto. Aí ficou tudo preto. Crecas misturadas com lápis de olho. Com cabelo. Tá pretinho. Aqui está a prova! Tá preto, menina! Tá preto, menina! Tá preto, menina! Ela falou uma vez de olho. Vai escolher as crecas da nova técnica. Eu não sei, menina. Ai meu Deus! Menina, já que ela tá preto no algodão. Ai, já tô cansada. Só um momento. Vabi, pode agostar no vermelho. Meu Deus! Ela tem muita creca. Pode agostar no vermelho. Essa parte é muito importante. Deixa eu passar no... Lavando o cabelo agora. Tá pegando o capô dela, Vabi. Deixa eu pegar o capô dela. Meu Deus! E ela abriu. É enorme. Tô cansada. É porque aqui a gente fica bem relaxada. Aqui, minha filha, atende tudo. Meu Deus! Tô passada. Eu nunca vi um negócio tão chegando. Deixa eu esconder que eu tô tímida. Tô tímida. Tu é tímida? Tô totalmente. Tô tímida! Meu Deus! Muito tímida. Passada. Vai assustar o povo do canal Bibi, né? É muitas cenas.